Música Velho companheiro Que saudade de você Onde está você? Choro neste canto A tua ausência Teu silêncio A distância que se fez Tão grande E levou você de vez Daqui Sabe, companheiro Algo em mim também morreu Desapareceu Junto com você E hoje esse meu peito Mutilado Bate assim Desculpa, santo Que saudade de você Você Que saudade de você Música Velho companheiro Que saudade de você Onde está você? Choro neste canto A tua ausência Teu silêncio E a distância E a distância Que se fez Tão grande Ele Ele Levou você de vez Daqui Daqui Sabe, companheiro Algo em mim Algo em mim também morreu Desapareceu 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 Obrigada.